Fala galera, aqui é a Marina Gabriela, estamos aqui no Rio de Janeiro, na STU, e vocês vão acompanhar os nossos dias aqui. Sempre da hora tá colando aqui, ano passado eu corri o último STU aqui no Rio, o STU Open, esse ano estamos aí de novo, vai rolar muita manobra, muito skate, e tá sendo mó da hora. Marina fez a conexão um pouco né, de provar que o skate feminino lá atrás podia tá na rua né, ela podia... né... né... Fazer vídeo parte, ela tem um estilo diferente né, ela não focou tanto nos eventos, nas competições, incrível né, ela tem um jeito único de andar, de pegar impulso, com calma... E só tem evoluir, muito técnica, principalmente nas manovras de manual, borda, fazer as sequências né, incrível, incrível. Marina é uma menina que tem um estilo único. Ah, das meninas eu gosto de andar com todas, todas estão manobrando pra caramba, até das pequenininhas já estão soltando todas as manovras, tá da hora demais também. Ah, os moleques eu gosto mais de ver lá também é o Giovanni, sempre vendo as manobras diferenciadas, o rolê dele tá da hora demais também, e vocês vão ver as manobras dele aí também. Música Essa mina aí é monstra, tá entendendo? Jaguariô na City, terra do rodeio, tá ligado? Outras ideias, quem vem de lá mano, o bagulho é só podreira, entendeu? É firme, canela cinzenta, canela vermelha, o bagulho é foda, ninguém pega não, o povo de Jaguariúno, o bagulho é louco. Música 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 Move like I'm supposed to be, I chose to be this lit Shawty at the show, just wanna get close with me And pose for me, then flicking to be honest, girl, that's cool with me Hey ass at home, in my t-shirt and all my jewelry Niggas at too cool for school, but you know that ain't fooling me Let her do her thing, cause I can't tell her mama who to be Girl, that's rude to me Nas quartas de finais eu acertei minha primeira volta, acertei tudo A segunda eu errei E a terceira, tipo, eu mudei, tipo, dei umas manobras diferentes Só que eu errei a última manobra Então é isso rapaziada, tamo aqui na DUO, no STU Open Espero tá aqui no próximo ano de novo Sempre bom tá aqui nesse campeonato, nesse lugar Sempre energia da hora demais Então, até a próxima!